Gosto quando suas mãos Vêm passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer me ver dentro dos teus Minha púpula dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim E o puro mel Que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim E o alto astral Te amarão bem Que apaga qualquer mal É isso aí, galerinha É isso aí, galerinha É isso aí, galerinha É isso aí, galerinha